Processo seletivo SISU UFBA 2020. Inscrições de 21 a 24 de janeiro de 2020. Olá, meu nome é Mari Rálcia, eu estudei no ensino fundamental e médio em escola pública e eu vim do colégio estadual Dr. Antônio Carlos Magalhães, em Ibirataia. Entrei no BI, no bacharelado interdisciplinar em saúde, via SISU, através da nota do Enem. A Universidade Federal foi feita para todos nós que viemos de escola pública. Legenda Adriana Zanotto